Olá, chegando com mais um vídeo Mineiro News, e nesse vídeo vamos falar de Paola Oliveira que levou a internet à loucura nesse Dia das Mães, ao postar fotos com sua mãe, e semelhança delas é incrível. Paola Oliveira portadora de uma beleza inigualável, e nesse Dia das Mães podemos ver de onde ela herdou tamanha beleza, passando o Dia das Mães ao lado da família, Paola Oliveira publicou fotos encantadoras de sua mãe, Daniele, e os irmãos, Juliano e Leonardo. E semelhança com sua mãe, deixou os internautas de boca aberta. Você é todinha sua mãe, falou uma fã. Mãe de Paola Oliveira, teve a trajetória enaltecida pela web, uma fortaleza. Mãe, médica, guerreira, ela que se formou em médica em 2020, realizando seu sonho, nas palavras da filha, estudou, batalhou, fez o que ela queria. Paola Oliveira que vem de um grande destaque no Carnaval do Rio, como rainha de bateria, agora está se preparando para estrear na nova novela das sete, Cara e Coragem. E agora para você não perder nenhuma notícia dos famosos, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva, se você não é inscrito, e ative o sininho para te avisar quando eu chegar com mais um vídeo, muito obrigado, e até lá.